Em Brasília, 14 horas, saudade de vocês, a gente ficou sem se ver dois dias, não fizemos a live ontem porque sábado nós tivemos a live sensacional do Renato Sorriso no dia do Gari, então a gente dessa vez volta na terça-feira hoje, 14 horas, 14 horas e um minuto para começar as nossas lives da semana, a gente tem uma programação muito legal essa semana e de cara a gente já vai por um tema mega polêmico que tem pipocado muito nas redes sociais, na internet, a gente já vai obviamente falar, ela já é parceira nossa, de vez em quando vem participando de algumas lives conosco, mas hoje ela não vai entrevistar, hoje ela vai ser entrevistada e o tema, claro, mais do que polêmico e nada mais importante do que trazer uma professora para falar sobre qual o papel da mídia nessa pandemia, né? Será que está tendo exagero? Está tendo sensacionalismo? A mídia está exagerando? Por que que não fala notícia boa, né? Eu leio muito isso, por que que não dá notícia boa e os curados? Então a gente, para resolver essas questões, tirar dúvida da galera que certamente vai entrar para perguntar, entender um pouco de como funciona o papel da mídia, a gente tem que trazer uma professora com um currículo para lá de invejável para poder dizer para vocês o papel da mídia e ela, que já participou com a gente algumas vezes, tem umas peculiaridades, são disciplinas que inclusive ela ministra e vai ajudar a gente a entender um pouquinho o papel da mídia. Primeiro vou te apresentar o currículo dela, né? Antes de apresentá-la pessoalmente. Ela é, ela possui graduação em comunicação social e jornalista pela Universidade de Gama Filho. Olha, acho que deve ter a quarta pessoa que eu entrevisto que é, que foi da Universidade de Gama Filho e há poucos dias atrás, semanas atrás, a gente publicou fotos lastimáveis da situação da Gama Filho ultimamente. Mas enfim, vamos tocar a bola. É especialista em gestão estratégica de ensino à distância, pelo Senac de São Paulo, e tem mestrado em tecnologia pelo Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Sukov, da Fonseca. Atualmente, ela é professora dos cursos de jornalismo e publicidade do Centro Universitário Augusto Mota, quem não conhece a Uniswan, e é professora das disciplinas de técnica de entrevista, reportagem, apuração e pesquisa de dados e teoria do jornalismo, redação. Olha, eu vou parar por aqui, senão a gente vai ficar falando meia hora o currículo dela, mas o mais importante é que ela está com a gente hoje. Boas-vindas para você, Miriam. Obrigado pela presença. Obrigada a você pelo convite. A professora Miriam Magalhães, deixa eu até tirar os nossos créditos para mostrar bem o nome dela, a professora Miriam Magalhães vai trazer para a gente hoje um assunto que, para discutir nas redes sociais, é um assunto bem viscoso para discutir, né, professora? Porque a mídia hoje, novamente, mais uma vez, quando tem muita crise, a mídia acaba entrando no olho do furacão, né? E aí a professora que, apesar de especialista em ensino à distância, que hoje deve estar exercendo muito, né? Como é que está havendo o papel da mídia, professora? Como é que a mídia está se comportando nessa pandemia? Qual a tua avaliação geral disso? Olha, o primeiro eu queria fazer uma distinção entre mídia e jornalismo, que eu acho que é uma confusão que muita gente faz, né? Mídia é tudo que envolve a área cultural, a área da informação, a área de entretenimento, a publicidade, né? Tudo isso a gente considera mídia, que é a grande área da comunicação social. Então, a gente, dentro desse conceito de mídia, a gente tem o jornalismo, mas a gente tem outras tantas atividades correlatas, enfim, ligadas a essa grande área da comunicação social. E nós temos o jornalismo, né? Que aí, sim, é uma área específica, responsável, né? Por essa questão da passagem de informação, das notícias e tudo mais. Então, vamos lá. Como é que a mídia está encarando isso? Eu acho que honrosamente, diga-se de passagem, porque quando você pensa no que aconteceu quase do dia para a noite, com todas as emissoras de televisão, né? Com o próprio mundo da publicidade, do entretenimento e tudo mais, e que teve que se reinventar, pegar coisas que eram antigas, reprisar, fazer coisas de casa, né? As famosas lives aí que estão bombando dos artistas, enfim. Isso da noite para o dia, sem planejamento, né? Assim, vamos lá, vamos fazer. Então, eu acho que ela está saindo muito bem, muito bem. Quando a gente fala, em especial, do jornalismo, eu também vou defendê-lo, vou dizer que ele está indo muito bem. Por quê? Porque eu acho que hoje a gente tem muitas frentes jornalísticas. Eu acho que muitas das reclamações que a gente tem para o jornalismo, né, focadas nele, quase sempre são para alguns segmentos específicos do jornalismo. Mas o jornalismo é muito maior do que as grandes corporações midiáticas, do que as emissoras de televisão que, de repente, a gente gosta ou odeia. Ele é muito maior do que isso. Então, quando eu penso no jornalismo, nesse aspecto geral, olhando para ele dessa forma ampla, eu também acho que ele está saindo muito bem, porque ele está dando uma cobertura muito aprofundada, muito detalhista. Eu acho que a questão da opinião tem sido muito bem trabalhada, tem vindo para nós a opinião de vários especialistas, inclusive com olhares diferentes, completamente diferentes. Eu acho ótimo. Eu acho que a gente não tem que focar num único segmento, num único olhar, numa única diretriz. Então, assim, a minha visão é que, de um modo geral, muito bem. Agora, problemas a gente vai ter sempre, né? Todas as profissões têm. Então, assim, eu acho, às vezes, muito injusto a forma como as pessoas olham para o jornalismo, porque parece que a gente nunca erra ou nunca poderia errar. Não deveríamos. É verdade. Como qualquer outro profissional, jamais deveríamos. Mas acontece, né? E eu acho que, principalmente dentro de um episódio tão atípico como que a gente está vivendo, né? Para todos os cenários, quando a gente pensa com relação à economia, à sociedade, à educação, que você citou, eu acho que, de um modo geral, a gente está conseguindo fazer uma boa cobertura, trazer informação para as pessoas e informação de qualidade, que é o mais importante. Eu acho importante, professora, que a gente vê a mídia hoje durante a pandemia e o mundo não parou, né? O mundo, obviamente, parou por conta da pandemia, mas, na verdade, as pautas que são o trabalho essencial dos jornalistas não pararam, né? Então, nós estamos tendo crise política, nós temos crises internacionais. A coisa continua. E, apesar de toda dificuldade que os jornalistas estão tendo, ou seja, como tu falou, né? Tem que trabalhar de casa, teve que mudar a programação e tudo. E uma terra, uma rede de televisão se inaugurou praticamente durante, no momento que a pandemia chegou no Brasil. Ainda teve isso, ainda imagina que nem a própria CNN deve ter se programado para se lançar no meio de uma pandemia. E, daí, com certeza, deve ter tido outro tipo de trabalho. Hoje, para os seus alunos, a pandemia, a crise atual, além de você, obviamente, também estar tendo que trabalhar à distância, mas o que essa crise está trazendo de benefício para você, para com os seus alunos? Eu acho assim, quando eu olho só ao meu lado de professora, eu acho que me trouxe mais coisas ruins do que boas. Mas, enfim, vamos lá para o olhar positivo e vamos falar só das boas, né? Eu acho que também é uma questão de reinvenção, de você sair da sua zona de conforto e pensar em como você passar um conteúdo, que eu estava tão habituada, né? Eu tenho 15 anos de magistério superior, então, assim, eu estava muito habituada a lidar com eles em sala de aula, dialogar, provocar, a estimular que eles pensassem, enfim, de várias maneiras, né? Que eu aprendi, na verdade, durante esses 15 anos. E a maior parte dessas técnicas, né? Que foram intuitivas, mas que eu comecei a perceber que davam certo em sala de aula, não se aplicavam nesse formato à distância. Então, assim, eu acho que a primeira coisa que fez comigo foi me tirar dessa zona de conforto, porque também da noite para o dia, como eu falei, que tudo aconteceu literalmente da noite para o dia, eu dei aula numa sexta-feira, à noite, à noite, saí da faculdade dez e meia da noite, na segunda-feira eu dava aula numa outra instituição, às oito da manhã eu já não dei, eu já não pude dar porque as aulas já estavam suspensas. Então, quando eu digo que foi da noite para o dia, é verdade isso. Então, me fez, assim, me, como eu falei, me tirar dessa zona de conforto, né? A pensar em estratégias para conseguir, não sei se o mesmo nível, eu acho que é muito difícil a gente, nesse momento, avaliar isso, mas pelo menos ver nos alunos uma resposta equivalente, próxima, aquela que eu gostaria. Nós passamos já por uma avaliação, né? O calendário das duas instituições que eu trabalho, enfim, estão correndo, normal, né? E aí já tivemos uma avaliação e o resultado foi bastante positivo, o que me dá esperança de que eu estou no caminho, de que eu estou acertando ali nas minhas tentativas e erros, né? Então, assim, fez isso comigo, me tirar da minha zona de conforto, de mexer com as coisas que eu achava já prontas, talvez, dentro da minha cabeça com relação ao ensino. Para os meus alunos, eu acho que eles talvez estejam sofrendo muito mais até do que eu, por isso que eu falei que trouxe coisas ruins, mas eu só ia falar das boas, que eu acho até que é um pouco egoísmo na minha parte eu falar só de coisas ruins, quando eu olho para eles, eu acho que eles estão sofrendo muito mais. Por vários motivos, né? A gente ainda tem muita gente com dificuldade de acesso, por exemplo, à internet. Talvez para alguns seja uma bobagem, mas não é uma realidade brasileira, é uma realidade próxima, né? Aqui, da cidade do Rio de Janeiro, não estou falando do interior do estado, não estou falando de pequenos municípios, eu estou falando do grande Rio de Janeiro. Isso é fato, eu ouço isso todos os dias quando eu dou aula, recebo vários recados, enfim. Então, assim, eu acho que tem sido um desafio para eles burlarem, driblarem esse problema, que é a falta, às vezes, de acesso à internet, que é uma internet instável, né? Uma internet que cai, uma internet que, como eles gostam de falar pipoca, então eles conseguem assistir um pouco da aula, daqui a pouco quando eu volto, eu já estou em outro assunto, porque ela parou e tudo mais. Além desse problema com a tecnologia, eu acho que eles estranharam muito mais esse processo, né? De estar longe de mim, de não me ver, na maioria das vezes eu não abro câmera, porque senão fica também uma confusão visual à minha frente de vários rostinhos e eu acabo me perdendo até, às vezes, no que eu estou falando. E, talvez, assim, o pior é porque, além dos problemas relacionados ao ensino, né? Uma carência mesmo afetiva da presença do professor, que eu acho perfeitamente normal, eles estão enfrentando outras carências, né? Que, enfim, muitos estão enfrentando questões, às vezes, relativas ao trabalho, muitos perderam seus trabalhos, estão em casa com remunerações muito abaixo do que estavam habituados, enfim. É uma dinâmica, assim, se a gente parar para analisar, é, assim, muito difícil, muito complexa, e a mudança brusca que eu acho que é o que mais impactou. Então, eu acho que todo mundo que está estudando, e olha que eu estou falando de alunos do ensino superior, adultos já, né? Jovens, né? Alguns bem jovens, mas adultos. Se já está sendo difícil para eles, e eu sei que está, eu percebo isso, eu fico imaginando como é que está sendo ainda para os menores, né? O pessoal que está no ensino fundamental, até mesmo no médio. Então, assim, é, foi uma mudança, foi um, assim, um impacto, acho que muito grande na vida de todos nós. E a gente tem que tentar realmente, é, tirar algum aprendizado disso, eu acho que é o que nos resta, não resta outra opção. É, vamos fazer um pouquinho agora, um exercício mais delicado, que aí a professora vai ter que analisar com a professora, mas também está analisando o que acontece no dia a dia. A gente tem uma crise política junto com uma crise pandêmica. O que que, como é que a senhora está, existe muita coisa na internet, que a gente lê, eu acabo lendo muito, assim, a gente acaba lendo muitos comentários, e um dos comentários muito comuns é que a mídia é muito crítica ao atual presidente, e não era tão crítica a outros presidentes. Obviamente a professora, além de professora do jornalista, acompanha o dia a dia do que acontece no mundo e, obviamente, na imprensa. Essa afirmação de que o atual presidente apanha mais na mídia do que os anteriores, é um fato? Mais uma vez, depende de que segmento a gente está falando. Talvez se você falar, enfim, por exemplo, dos canais de televisão, não vou citar nenhum especial, que eu acho que não cabe, é, talvez, não sei, a gente teria que fazer um apanhado. Às vezes, tem uns falsos enganos aí de percepção. Eu sempre me lembro de um congresso que eu participei uns dois anos atrás, que, enfim, um dos professores que apresentou um trabalho, fez justamente um trabalho relacionado à época, daquele período de eleições que nós tivemos para a presidência, e que já havia essa acusação de que, enfim, o atual nosso presidente, Jair Bolsonaro, tinha um... tinha uma participação, digamos assim, nas notícias, dedicavam a ele muito menos tempo, né, nas notícias, e que, de um modo geral, as notícias eram negativas, né, eram, enfim, falando de algumas coisas ruins. E que os demais candidatos fizeram uma correlação com os principais da época, Fernanda Haddad, Ciro Gomes, enfim, e que isso não acontecia com eles, né, existia essa lenda, e ele provou por A mais B que era uma lenda, porque a mitotagem das matérias, muito pelo contrário, ela era superior para o Jair Bolsonaro do que para esses candidatos, né, que concorriam com ele, e que as menções negativas também eram menores do que as menções negativas, por exemplo, o Fernanda Haddad, que era o seu principal concorrente. Então, às vezes, a gente tem uma impressão que ela não é verdadeira, tá? Mas tudo bem, vamos lá, vamos nas as impressões, é o que nós temos para trabalhar, a gente não teria uma pesquisa aqui. Então, assim, talvez a impressão, eu posso até dizer que eu compartilho dessa opinião, que no meio televisivo, sim, talvez, mas o problema é a gente achar isso, é mais um engano que a gente tem aí, enfim, que a imprensa se resume à televisão, a imprensa é muito maior do que isso. Se a gente for, por exemplo, um outro segmento, né, as redes sociais, em especial o YouTube, por exemplo, você está só no YouTube, acontece o oposto lá. Você tem muito mais material a favor do nosso presidente, enfim, de todas as atitudes, de todas as opiniões, né, que ele tem tomado, enfim, que ele expõe claramente, do que pessoas defendendo outras opiniões, enfim, outras vertentes ideológicas aí. A gente tem uma gama muito grande de aparatos, digamos assim, que são vários formatos, não daria para a gente dizer que são só notícias, a gente tem filmes, entrevistas, enfim, uma série de coisas muito mais voltadas, como eu falei, para o segmento lá do Jair Bolsonaro, né, quem tem um pensamento ideológico mais de direita e tudo mais. Então, assim, depende muito de que segmento a gente está falando. Por isso que no início da minha fala, eu falei, quando a gente olha no geral, eu acho que ela está fazendo o seu papel, porque eu acho que ela tem que falar de todos os lados, né, eu acho que sim, a gente tem um pensamento aqui no Brasil, em especial, ideológico, muito voltado para uma direita, uma direita mais conservadora, e ele deve, deve, sinceramente, a minha opinião, ter seu espaço na mídia, assim como eu acho que também o oposto a ele deve ter. E aí, mais uma vez, quando eu olho no geral, eu acho que tem. Agora, se você fica restrito a um canal de televisão, se você fica restrito, né, a um meio de comunicação, é muito provável, acho que pode acontecer isso que você está falando. Diversifiquem, é isso que a gente tem que fazer. O problema é que a gente não diversifica, a gente fica centrado ali, fala mal daquele canal, que muitas vezes fala, diz que está errado, que é isso, que é aquilo, mas não diversifica, continua só assistindo aquele telejornal, por exemplo. Diversifiquem, olhem para outros lugares, olhem para outros meios, leiam o jornalismo alternativo, que está fazendo um trabalho maravilhoso, tá? Eu tenho uma série aqui que eu acompanho, que tem um trabalho primoroso, enfim, aí você vai ver outros olhares, outras opiniões, e aí é o melhor, porque aí a gente consegue extrair realmente o que a gente acha importante, o que a gente acha válido, e formar a sua opinião. É, tá vendo como é que é diferente quando a gente fala com alguém que é didático da profissão, né, consegue trazer uma opinião muito mais, muito mais firme, muito mais palatável para a gente? Raquel, até mandou uma mensagem para você aqui, ó, concordo com essa visão, o papel da mídia nesse momento é muito importante, pois para mim ela é neutra. Como é que é o papel das pessoas, né, elas observam algumas coisas, concordam com isso, com aquilo. Eu vou entrar num assunto também delicado de momento, que se chama hidroxicloroquina, e a cloroquina. E aí eu quero falar não do remédio em si, eu quero falar lá do papel da imprensa com relação a como falar disso. Porque a imprensa chega e observa, olha, eu tenho um médico que fala que é bom usar, eu tenho um médico que fala que não é bom usar. O que que só pode para a mídia? A mídia ouve e acredita em quem? Eu acho que ela ouve e, em princípio, né, pelos princípios do jornalismo, não deve acreditar em ninguém. Ela deve apurar, ela deve checar, né? Então, eu ouvi de um determinado especialista tal opinião. Qual é meu dever? É ouvir de outros especialistas a sua opinião. Se você ouve de um, dois, três, sei lá, quantos, né, a gente no jornalismo, a gente tem uma espécie de piada interna, né, um jargão da profissão, e a gente deve sempre trabalhar com fontes ímpares. Ou seja, se você vai entrevistar alguém, sempre entrevistar três, cinco, sete, pela questão do desempate, simples assim, tá? Nem sempre isso é possível. A gente cada vez vive um jornalismo mais urgente, com pressa, imediatista, né? Isso a internet trouxe ainda mais aguçado para a nossa profissão. Já trabalhávamos assim, mas óbvio que a internet, de certa forma, fez isso ficar pior, né? E, às vezes, não é possível fazer isso que eu estou falando. Mas vamos imaginar o mundo ideal, né, o mundo daqueles que todos nós queríamos viver, que é possível. É isso que devemos fazer. Ouvimos um, ouvimos o dois, ouvimos o três, ouvimos o quatro, o cinco, quantas pessoas forem necessárias. Agora, se todas falam a mesma coisa, sabe, aí eu acho que também é uma questão de lógica, né, de coisas que são muito claras à nossa frente. Se todos estão falando a mesma coisa, é isso que supõe ser a verdade. Ao jornalista não cabem julgamentos, ao jornalista não cabem suposições. Quando eu falei de supôr, é no sentido de entender que é a verdade, uma vez que todos os especialistas foram no mesmo sentido. Esse assunto em especial que você tocou, eu, de um modo geral, eu vejo muito mais especialistas ligados a várias áreas da saúde, não só médicos, mas como biólogos, como pessoas que estudam, enfim, que são pesquisadores, por exemplo, pessoal da Fiocruz, que é uma instituição extremamente respeitável no mundo, não é no Brasil. A Fiocruz é uma referência, né, quando a gente fala em saúde, de um modo geral, estudo de doenças, a parte toda de imunização, desenvolvimento de vacinas, uma referência mundial. Você recebe pesquisadores de fora que vêm fazer contato com os nossos pesquisadores aqui para aprender com eles. Então, a gente não pode desprezar isso, né? A gente está, assim, jogando fora muitos anos de ciência e de uma boa ciência praticada no Brasil. Então, voltando mais uma vez ao assunto aí dessa substância especial, eu, particularmente, já li várias análises sobre essa questão de médicos, de especialistas dessa natureza. Eu conheço uma pessoa em particular que é da Fiocruz, pesquisadora da Fiocruz, uma pessoa, enfim, que eu conheço há muitos anos, conheço o trabalho dela e tudo mais. Assim que saiu essa história, eu batendo um papo com ela, até por um acaso, ela me mandou uma série de artigos publicados no exterior, também de outros institutos, e todos apontavam para o mesmo caminho. Então, assim, eu acho que não é uma questão de defender ou de dizer que está errado. Torno a repetir. É uma questão do que está óbvio, do que está posto na nossa frente. Outro dia, eu fui indagada por um ex-aluno meu nas redes sociais. Mas, se eu tivesse com um parente meu a morto, se eu não deixaria ele fazer uso da cloroquina. Aí, eu respondi para ele, meu amor, se eu tivesse com um parente meu a morto, eu deixava ele fazer uso de qualquer coisa. Se alguém dissesse que beber, sei lá, a erva de uma determinada planta que eu nunca ouvi na vida ia salvar a vida dele, óbvio que eu ia deixar. Eu acho que só quem já passou por isso sabe o que a gente faz numa situação dessa. Então, assim, eu acho que se a cloroquina tem algum tipo, algum tipo, sei lá, de composição, porque, pelo que eu sei, ela nunca é usada sozinha. É sempre uma combinação dela com outras substâncias. Que possa, em alguns casos, salvar a vida de uma pessoa. É claro que ela deve ser ministrada e como eu sei que está sendo. Que existe um protocolo hoje já estabelecido pelo Ministério da Saúde para o uso nessas pessoas em estado realmente crítico, muito grave. Agora, sabemos também que ela é uma substância que traz muitos efeitos colaterais, principalmente, né, talvez o mais comum que a gente tem ouvido já muitas vezes falar, é a ritmia cardíaca. Que ela é extremamente perigosa para quem tem problemas cardíacos. Então, você ministrar ela logo de início, como, né, algumas pessoas aí defendem, me parece, né, eu não sou médica, longe de mim querer fazer algum julgamento médico, não tem nenhum gabarito para isso, mas me parece um pouco assustador, né. Aí, voltando lá para o que eu falei, eu acho que eu não deixaria, né, se eu estou com sintomas leves, se eu estou no início de uma doença, enfim. Eu acho que essa ponderação, essa discussão, mas num nível mais equilibrado, é que deveria de acontecer com todos nós. O problema hoje, eu acho, do Brasil, a gente chegou no extremo, por vários motivos, né, também não vou enumerá-los aqui, porque a gente ia precisar de outra live para isso, de extremismos. A gente tem que parar com os extremismos, né, eu gosto, eu odeio, né, enfim, esse extremismo não está levando a gente a lugar nenhum. A gente deveria sentar, discutir, enfim. Nosso presidente, por exemplo, gosta de citar vários países, né, como exemplo de superação, de que lidaram com a crise melhor do que nós. Eu concordo com ele. Em que aspecto? Realmente lidaram melhor do que a gente. Agora, eu gostaria, se eu despeço a oportunidade de tê-lo à minha frente, dizer, o senhor sabe me responder por quê? Porque se ele não sabe, eu sei. Porque a esquerda e a direita, já que a gente vai, né, normalmente coloca os governos, as ideologias dessa forma, se uniram, sentaram numa mesa e conversaram, discutiram e pensaram no bem comum, no bem para a sua população. Nem que fosse, nesse momento, vamos fazer um acordo, a gente vai ser amigo, né, a gente vai se dar, a gente vai conseguir conversar por dois meses, mas vamos superar isso juntos. E foi o que aconteceu. Então, os resultados são muito melhores. Enquanto a gente ficar com essa polarização, isso serve para a sociedade também, eu acho isso muito ruim. Agora, mais uma vez, a gente tem que ter bom senso, né? Se vários especialistas apontam um determinado caminho, o mundo aponta um determinado caminho, você dizer que ele é o errado, sabe? Eu não sei de onde você tirou isso. Aí me parece, mais uma vez, aquele extremismo que não leva a lugar nenhum. Então, eu acho que a receita está aí, eu acho que, enfim, o debate que o jornalismo tem proporcionado, eu acho que tem caminhado nesse caminho, lembrando mais uma vez que eu estou falando do jornalismo como um todo. Claro que tem lá aqueles que têm sua linha editorial, suas tendências, isso sempre existiu, também não é algo que seja só da agora, desse momento. As pessoas às vezes falam também, ah, porque tal emissora adotou? Adotou não, sempre adotou, sempre foi assim. É que as pessoas desconhecem algumas questões que envolvem o próprio jornalismo. A gente trabalha com linhas editoriais, são empresas, elas querem lucro, elas têm posicionamento político. Não é claro que aqui no Brasil isso nunca aconteceu dessa forma. Historicamente, elas não se posicionam claramente, mas sempre se posicionaram. Então, tem outras questões por detrás. Mas, quando você pensa, mais uma vez, falando do jornalismo como uma grande aldeia, que engloba vários segmentos, eu acho que ele tem feito o seu trabalho e tem tentado justamente dar espaço para todas as questões, para todas as opiniões, para todos os lados, para que a gente possa realmente chegar, enfim, num consenso, chegar em algum lugar que conduza a gente a, sei lá, não sei se a solução, acho que a solução é demais, mas pelo menos a um estado de entendimento, digamos, mais democrático, que a gente está bem longe disso. Tem um deputado federal que falou uma frase muito interessante sobre isso, que é assim, o extremismo parece, ou só tem preto, tem branco. Ele falou assim, ó, existe o cinza. Então, eu acho interessante precisar falar dele, porque, de fato, não é só preto e branco, existe o cinza, existe aí no meio do caminho. Bem, chegaram algumas mensagens, vou produzir elas, a Raquel novamente fala, eu confio muito, eu posto as informações sérias, e nesse momento ao qual estamos passando, a mídia tem muita responsabilidade a passar informações. É fato que a responsabilidade da mídia nesse momento é sensacional. mas agora vem uma pergunta e das difíceis. Vamos lá. Como conseguir filtrar as fake news? Maurício Matos pergunta nos canais de imprensa alternativa. Não existe uma tendência de vários meios de tentar impor uma narrativa, mesmo que não tenha uma base coerente, verdadeira ou científica? Essa é boa, hein? Essa é boa. Eu vou responder de duas formas, né? Vou primeiro começar pelo final da história, que ele disse se há uma tendência, né, de alguns meios, impor uma narrativa. Sim, eu acabei de falar isso, por isso que eu estou falando para você diversificar a sua leitura, né, os lugares onde você consome informação. Essa é a melhor coisa. E olha só, isso não é uma coisa nova, eu estou a repetir, que as pessoas vão discutir ou talvez não tivesse essa percepção. Essa questão de linha editorial, que é normalmente o que faz você ir por um segmento e impor uma narrativa, como o Maurício colocou, ela é muito antiga no jornalismo e no mundo, né? Lá fora, por exemplo, jornais europeus e americanos, eles se posicionam juridicamente, eles dizem que são de direita, de esquerda, de centro-direita, alguma coisa assim. Mas no Brasil não há essa tradição, né? Nunca houve, nunca houve, e a gente conserva essa tradição. Eu, particularmente, acho um engano, acho que eles deveriam se posicionar, mas isso é outra história. Então, assim, essa questão de impor, conduzir, eu gosto mais da palavra conduzir, porque impor é porque você se deixa, né, ser seduzido por essa narrativa. Quando a gente fala conduzir, eu acho que é melhor, né? Tenta, digamos assim, a nos conduzir a um determinado lugar de pensamento e tudo, sempre existiu. Então, qual é a alternativa? Ler em diferentes fontes, em diferentes lugares, em diferentes meios. Agora, quanto ao jornalismo alternativo, depende muito do que a gente chama de jornalismo alternativo. A gente também tem que tomar muito cuidado com isso. Para nós, né, quem estuda jornalismo, quem está no meio, jornalismo alternativo, são determinadas iniciativas muito sérias, muito bem elaboradas, derivadas de projetos que às vezes surgiram de pequenas iniciativas de duas pessoas só. Eu vou citar um especial só para exemplificar. A agência pública, por exemplo, é uma iniciativa, é um jornalismo alternativo, né? A gente pode dizer que é um portal de notícias. Ela começou pela iniciativa de alguns jornalistas amigos que estavam muito incomodados exatamente com as fake news, exatamente com isso. E, na verdade, eles fundaram uma agência de checagem de informações, que nós chamamos de fact-checking, no jornalismo. E começaram a trabalhar exatamente com isso. Eles tinham lá seus empregos, cada um tinha lá o lugar onde trabalhava, o jornal, o canal de televisão, enfim, não importa. E eles montaram, como eu falei, essa iniciativa por eles, algo que saiu deles, e começaram a checar algumas informações quando as chamadas fake news ganharam essa dimensão que hoje nós temos. A agência pública cresceu tanto, ela foi tão boa no que ela fez, uma repercussão tão bacana, que ela mesmo se desenvolveu de tal forma que ela virou o quê? Ela virou, como eu falei, um portal de notícias. Saindo do ar? A gente está aproveitando. Aí, Miriam, estamos até dividindo a tela para mostrar um pouco da agência pública. É, porque a minha tela ficou preta, achei que a gente ia sair do ar, mas tudo bem. Então, só para complementar. Não, ainda estamos aí. Nós temos várias iniciativas como agência pública, tá? Não vou citar nomes aqui, parece que eu estou fazendo propaganda e eu não ganho nada com isso. Mas são iniciativas muito boas de jornalismo, jornalismo muito bem feito, muito bacana. O problema é que a gente põe, digamos assim, na mesma bolsa que está esse tipo de jornalismo que eu acabei de citar, por exemplo, nosso espaço de opinião na internet, nosso espaço de pessoa física, né? O teu espaço, Alexandre Madruga, o meu espaço, Lilian Magalhães, o teu espaço aí, do rapaz que me fez a pergunta. E ele, ou eu, ou você, tanto faz, a gente põe a nossa opinião de maneira livre, né? Vamos falar do Maurício, né? Maurício Matos. E algumas pessoas acham que isso é uma forma alternativa de jornalismo. Não, querido, não é. Pode ser uma forma alternativa de a gente pôr a nossa opinião. Então, acho que nem é mais alternativa, né? A gente falar sobre isso como se fosse algo novo, não é. Está posto, está velho, todo mundo tem, etc e tal. Mas é um espaço de opinião meu, pessoal. Todos nós temos direito? Claro que temos. A gente vive numa democracia, em tese, a nossa Constituição Federal, inclusive, tem lá, né? Um artigozinho que fala sobre isso, né? Nos garante o direito à liberdade de expressão. Então, sim, todos nós temos. Agora, achar que isso é jornalismo é que está o erro. Isso não é jornalismo. Isso é um espaço de opinião pública, social, de uma pessoa. Então, por isso, acho que a gente tem que tomar um cuidado. Que eu saiba, que eu tenha conhecimento desses espaços de real, real jornalismo alternativo que a gente considera, como eu falei, que em estudo, jornalismo, né? Citei a agência pública como exemplo. Eu não conheço fake news nesse espaço, muito pelo contrário. Eles trabalham com uma checagem muito forte. A agência pública, embora não seja hoje, por exemplo, mais uma agência de checagem, não é mais especializada nisso, mas ela continua checando informações que chegam até ela e que ela considera que, enfim, possa ter algo errado, ter alguma dúvida, alguma coisa. E temos hoje espaço de jornalismo alternativo, só faz isso, só checagem de informação. Uma outra coisa que eu queria falar, se você me permite, já que você falou de fake news, fake news não é produto jornalístico, tá, gente? Por favor, tirem isso das nossas costas, porque é um peso que a gente carrega que não pertence a gente. A gente não inventou as fake news, a gente não propagou as fake news, a gente não incentiva as fake news. Fake news é uma estratégia, uma estratégia de mercado, uma estratégia de mercado ideológico, enfim, vamos por esse caminho, mas é uma estratégia que não pertence ao jornalismo, nunca pertenceu. Jornalismo que é verdadeiro, que é jornalismo, nunca fez fake news e nem nunca vai fazer, e nem muito menos propagando. E o advento, enfim, ou seja, das medidas alternativas das redes sociais, teve que fazer o próprio jornalismo se reinventar e criar, inclusive, colunas específicas para fato fake, a gente sabe, enfim, o jornalismo acabou tendo que se adaptar a uma outra realidade para tentar acabar efetivamente com fake news. E carrega uma culpa que não lhe pertence, né? Verdade, ele próprio resolveu, ele próprio resolveu, de certa forma, tentar minimizar isso, só não repetir, de um problema que não foi ele que causou. Mas, enfim, vamos lá. É verdade, isso aí é fato, isso não é uma tribo, não foi uma invenção do jornalismo, o jornalismo tentando resolver, mas não é uma solução, não é do jornalismo. A Raquel pergunta, por que será que nesse momento a mídia está sendo muito atacada? Vimos um domingo uma mulher apoiadora de um grupo ou agrediu uma jornalista? O que a senhora pensa sobre esse comportamento? Eu acho que é porque quando a mídia é atacada, usando a tua terminologia, mas eu prefiro dizer a imprensa, que eu gosto sempre de fazer essa distinção do que é mídia, do que é imprensa, ela tem mais visibilidade, então é por isso que a gente acha que ela também está sendo muito atacada. Eu acho que o que está sendo atacado são as opiniões divergentes, como eu falei há pouco. Essa apoiadora, que deu lá uma bandeirada na cabeça da repórter da Band, se não me engano, acho que foi da Band, mesmo que tenha sido sem querer, que ela alegou isso, e realmente eu vi a cena, eu achei que talvez até pudesse ser, enfim, não sei, mas isso ganhou essa repercussão, porque era uma jornalista da TV e tudo mais. mas provavelmente se eu estivesse lá com uma opinião divergente da dela, eu também talvez ganhasse uma bandeirada na cabeça. Eu acho que o problema maior está aí. Eu acho que isso está muito claro quando a gente vê, por exemplo, o nosso grupo de amigos, eu acho que isso aconteceu com todos nós, de todas as pessoas que pensam diferente da gente, dependendo de que lado dessa questão a gente esteja, que já é outra coisa feia da gente falar que lado, parece que só tem dois lados, como você há pouco falou, só tem o branco e o preto, e a gente sabe que não é assim. Mas, enfim, se você está de um lado diferente, os teus amigos te abandonaram, te acusam, ou você foi obrigado realmente a romper com eles, porque eles se posicionaram de uma forma muito agressiva. Eu há pouco citei um episódio que aconteceu comigo recentemente nas redes sociais, do comentário de um ex-aluno. Esse comentário foi muito além do pequeno relato que eu fiz para vocês, ele progrediu de tal maneira que eu, enfim, eu saí da discussão, que eu não faço isso, as minhas redes sociais, de modo geral, é um veículo para eu me comunicar com os meus alunos, expor coisas desse mundo do jornalismo, mas não é um local onde eu coloco a minha opinião dessa forma, eu acho que eu tenho outros espaços que eu possa fazer isso, não faço uso das redes sociais nesse sentido. E, no que eu saí, várias pessoas das minhas, enfim, dos meus relacionamentos, amigos de trabalho, etc. começaram a, de certa forma, a me defender, a colocar ali, enfim, uma opinião diferente, enfim, para encurtar. Isso tomou uma proporção tão feia, tão feia, sabe, assim, que eu achei melhor excluir. Não gostaria de ter excluído ele de forma nenhuma, não excluo ninguém que pensa diferente de mim, eu tenho vários alunos, ex-alunos, vários amigos, pessoas da minha relação próxima, parentes, que pensam completamente diferente de mim, e eu, graças a Deus, consigo conviver com ele de uma maneira harmônica, que eu acho que isso é uma democracia. Mas, enfim, quando você parte para a agressão e uma agressão tão dura como, de certa forma, algumas pessoas receberam em meu nome, eu acho que a agressão, no caso, era endereçada a mim, eu fui obrigada a excluir. Então, eu acho que é isso, eu acho que, o problema é a polarização, mais uma vez, se você tem uma imprensa que é favorável ao teu discurso, você vai ter o apoio dela e as pessoas que te apoiam vão adorar aquela imprensa, vai dizer que aquele canal de televisão é o melhor, que aquele jornal é o melhor, que aquele jornalista é o melhor. Já se você tem um que é contrário, enfim, questiona o teu posicionamento, você vai falar o contrário, é a maldita polarização. Enquanto acho que a gente não conseguir elevar o nível das discussões, elevar o nível do pensamento e pensar que, na verdade, estamos todos no mesmo barco, que a gente precisa sentar à mesa e conversar, dialogar, mesmo que cada um tenha pensamentos diferentes, lute pelos seus, eu acho que deva lutar, a gente não vai caminhar para lugar nenhum e a gente vai ter esse tipo de agressão. Mas eu estou, não, repetir, eu acho que a questão da mídia em especial, da imprensa, lembrando aí a pergunta da Raquel, é muito que a gente está em exposição pública e parece que a gente está sendo mais agredido do que outros segmentos da sociedade. É, isso é uma verdade e eu acredito a posição do professor que, na verdade, não tem debate. Na verdade, o debate acabou. Isso que eu acho que é a maior crítica, acho que o debate acabou, as pessoas, não é do meu jeito, que pensam no é, virou inimigo e briga. Minha esposa, que também é professora, teve o mesmo problema que a senhora teve. Um aluno, ex-aluno, entrou na rede social dela, a coisa desenvolveu um nível de agressão tão gratuita que ela foi obrigada a excluir. E é inacreditável. Assim, nem mais a liturgia do professor é respeitada, né? Ou seja, o que é o professor é assim, é um desrespeito que... Eu acho que as pessoas têm que ser respeitadas, Madruga, mas as pessoas, independente do posto, independente de hierarquia, eu não acho que ele devesse me respeitar, porque um dia eu fui professora dele, mas porque eu sou uma cidadã, uma mulher que pensa diferente dele, mas eu dialoguei com ele, eu fui bastante, eu acho que, até gentil na forma de colocar a minha opinião. Então, assim, é isso que me deixa, às vezes, um pouco estarecida, eu torno a repetir, com essa polarização, quando ele percebeu que o meu pensamento era divergente do dele, ele partiu com a agressão. Isso entristece, né? Claro, a mim me entristece muito. Além de entristecer, emburrece. Porque eu sempre falo, às vezes eu faço alguns comentários, às vezes já dizem que é necessário ser um pouco mais incisivo, eu tenho a impressão que emburrecemos, porque o debate ele é saltar, ele é saudável, ele ajuda a crescer, ele ajuda a corrigir, ajuda as pessoas a ter crescido nos próprios erros, enfim, a mudar opiniões. Inclusive, um bom debate faz alguém, de repente, mudar de opinião. a ausência do debate é absolutamente emburrecedora. Mas, enfim, eu quero pegar um detalhe mais curioso e aí eu vou falar com aquela professora que gosta de analisar discurso e gosta de pegar com detalhe as minúcias do que se fala, do que se diz, isso para uma professora que para análise do discurso deve ser muito importante, mas a gente tem hoje um governo federal que isso comunica através de Facebook, através das redes sociais. Não é a mesma liturgia que teve por ateriores de que sempre era um canal institucional, e tinha um posicionamento mais frio, talvez seja o termo, mas era um posicionamento mais comedido, era uma coisa institucional, informativa, não opinativa, um pouquinho, às vezes. Mas, enfim, hoje a gente tem um executivo que se pronuncia, e aí quando eu falo executivo eu estou falando presidente, governador, prefeito, isso virou uma coisa. o executivo agora fala pelo Facebook, o executivo agora fala pela rede social. A professora sentiu alguma diferença no jeito de se comunicar? Total, total. E, assim, isso é um fenômeno que começou lá fora, a gente sabe disso. Muitos relacionam, por exemplo, toda a conduta, toda a forma, principalmente, do nosso presidente de lidar com a comunicação com seus eleitores, com o Donald Trump dos Estados Unidos, mas isso é até anterior ao Trump fazer esse tipo de uso. Já tinha alguns anos, uns bons anos, que a gente estava percebendo que os políticos, de um modo geral, tinham se apropriado desse canal de comunicação, internet, redes sociais em especial. Isso até acho que demorou um pouco a chegar, não só no Brasil, isso certamente demorou, mas acho que a chegar até nesses cargos eletivos de primeira classe, como a gente costuma dizer, que são normalmente os cargos, como você falou, do executivo, presidência, governadores, etc. O que aconteceu, no meu entendimento, e aí vai um pouco o olhar de pesquisadora, eu já li muitos trabalhos sobre isso, já estudei até alguma coisa sobre isso, não sou especialista, longe disso, mas, enfim, teve um momento da minha vida que eu tive interesse nessa questão, eu acho que tem o primeiro, eles tomaram, digamos assim, essa iniciativa, porque eles entenderam que era um lugar de sociabilidade, então, era um lugar de proximidade, eles entenderam que as redes sociais em especial eram um local que eles podiam se aproximar de uma forma, pensando em comunicação, em meio de comunicação, como nenhum outro tinha proporcionado até então para eles, era quase que falar no ouvido de cada um dos eleitores, era quase que um papo individual com cada um dos eleitores, eles tiveram essa percepção muito mais cedo do que talvez alguns outros segmentos até da sociedade, até de empresas, até de, enfim, de outras coisas, isso é o primeiro elemento, mas quando chegou aqui no Brasil em particular, chegou com, eu diria que um problema, porque isso lá fora aconteceu para qualquer segmento ideológico, para qualquer tipo de pensamento, então o pessoal da esquerda fez isso, o pessoal da direita fez isso, o de centro-direita, o de centro-esquerda, seja lá a denominação que tenha, todos entraram nessa seara de usar as redes sociais e de conversar com o seu eleitor, como eu falei, dessa maneira mais próxima. Só que quando vem para o Brasil, não, aí é que está o problema. A gente hoje tem, e isso, os trabalhos científicos mostram para a gente, isso não é coisa de, sabe, ah, eu acho que é isso, não, não acho, não. É, não é asquismo, eu ia falar isso, não, é asquismo. Não, tem trabalhos científicos que provam isso, é que a gente tem muito mais atuação no Brasil em especial de uma extrema direita, de um pensamento de extrema direita que usa das redes sociais para fazer a sua comunicação e colocou essa comunicação como a sua principal, como a, a que é oficial, como você falou, do que, por exemplo, os outros pensamentos. Não preciso nem ir lá no radical de esquerda, não, todos os outros. Então, hoje a gente tem, você vai no YouTube, não precisa ir a outro, outro lugar, outro espaço, outra rede social, vai no YouTube, que você vai ver que a quantidade de vídeos que a gente tem disponível defendendo todas essas coisas que a gente tem visto, enfim, quem é adepto dessa corrente de pensamento política defender, você vai ver que a quantidade é, mas é muito, não é pouco, não, acho que qualquer pessoa consegue verificar isso sem precisar de nenhum dado estatístico ou de uma pesquisa, como eu falei, que eu tenho acesso e tudo mais, e já fiz. Então, eu acho que é isso, eu acho que eles foram inteligentes, muito inteligentes, eu reconheço, e uma inteligência relativa à comunicação, de entender como esse canal tinha um potencial, como ele podia realmente aproximar os eleitores do que eles gostariam, poderia fazer essa comunicação tão fácil e tão íntima, que faz com que a gente ainda acredite mais, eu estou falando com um amigo, eu estou falando com uma pessoa que eu confio, entendeu? Então, como eles foram inteligentes em perceber isso e usar, e usar de maneira muito estratégica, aí não foi só a percepção, não foi só feeling, houve estratégia por detrás disso, estratégia de marketing muito forte, muito bem feita, muito elaborada, e se tornou no que a gente está vendo hoje, eu conheço várias pessoas que, por conta desse fenômeno que aconteceu no Brasil, falam isso para mim, assim, na boa, eu não acredito mais na televisão, eu não acredito mais no rádio, até o jornal impresso, eu achava que era, não acredito mais, eu agora só redes sociais, você sabe qual é a rede social, você sabe qual é a rede social mais exata para as pessoas se informarem? O WhatsApp. Olha o perigo, olha o perigo. E ela está falando de WhatsApp no sentido de ser o WhatsApp de uma emissora jornalística, alguma, não, o WhatsApp, grupo dos amigos, grupo da família, entendeu? Se você fizer uma pesquisa e a gente tem pesquisa comprovando isso, é a rede social citada pela população brasileira como a mais usada para você se informar. Então. Bem, não preciso, todo mundo percebeu que eu recebi companhia aqui na tela, mas faz parte da quarentena, faz parte da quarentena, não tem como fugir disso, tá? Mas é impressionante a história do WhatsApp e o WhatsApp vem até tomando providência para tentar conter isso. Agora já tem número de compartilhamento já restrito, enfim. Mas, chegaram algumas perguntas e a gente tem que repassar enquanto a professora vai conseguir beber água porque ela, obviamente, é a que vai falar mais do que eu, vai gastar mais a garganta, então, vamos lá. Ana Lúcia pergunta, qual a opinião da senhora quanto à exposição de conflitos e tubados na mídia? Ontem, um telejornal apresentou no horário da tarde uma sequência de imagens de dentro de um hospital público, mostrando a rotina de profissionais de saúde, porém, de forma constrangedora, somos obrigados a ver os procedimentos sendo realizados nos pacientes internados, ela complementa logo em seguida. Existe um código de ética a ser seguido no que se refere a imagens que possam ser veiculadas? O nosso código de ética não fala em nada muito específico com relação às imagens, mas há alguns itens no código de ética que falam, por exemplo, a questão do sensacionalismo, eu acho que a gente poderia talvez enquadrar aí, mas o nosso código de ética, algumas questões eu acho que ele abraça muito bem, ele dá conta muito bem, mas outras ele deixa muito em aberto, essa, por exemplo, você citou, é uma delas. Então, eu acho que o que a gente pode falar sempre é a questão do bom senso de quem monta, edita uma matéria dessa, de, enfim, de repente carregar um pouco menos nas cenas. Eu ontem, acho que foi ontem, eu recebi a mesma pergunta, uma matéria diferente, mas assim, com o mesmo intuito da sua. E aí, um aluno me perguntando exatamente isso se eu concordava, se eu achava necessário. Aí, eu estava falando para ele, falei assim, olha só, vou dar para você a resposta que eu dei para o meu aluno. Eu falei assim, olha, eu, Miriam, não acho bom, não gosto, não acho necessário. porque eu sempre tive muito, eu diria que muito escrúpulo, acho que é uma boa palavra para usar, com a disposição da dor do outro, sabe? Mas aí, enfim, envolve às vezes posicionamentos próprios, enfim, a ver talvez com a forma como eu me desenvolvi ao longo da minha vida, criação, enfim, uma série de coisas. Mas às vezes, isso eu reconheço e não é fácil para mim reconhecer, às vezes o jornalismo tem que ser muito duro. Como um pai, às vezes, é com o seu filho, que chama a atenção, briga com ele, e depois ele sofre muito mais do que o moleque que está ali chorando por causa da bronca, é a mesma coisa. Às vezes, a gente tem que ser duro, a gente tem que ser cruel. Eu já vi colegas meus colocando determinadas manchetes no ar, botando determinadas fotos, chorando, com dor no coração e chorando, literalmente, porque não queriam fazer aquilo. Mas entenderam que aquilo ia causar um grande impacto, ia causar um choque, sim, ia, mas que era necessário justamente para a sociedade acordar e, quem sabe, as próprias autoridades, às vezes, tomarem algum posicionamento, mudarem de atitude diante de alguns fatos. Então, eu acho que hoje, me parece, a gente teria que analisar onde foram publicadas essas imagens, porque, mais uma vez, tem a história da linha editorial, que eu já falei, então, tem outras questões, por detrás, mas eu acho que hoje, talvez, algumas emissoras de televisão, alguns jornais, as próprias redes sociais, têm, talvez, dado uma apelada, como alguns falam, sendo um pouco mais sensacionalista do que, habitualmente, elas são, para causar, realmente, esse choque de realidade na gente. Eu acho que todos vocês devem saber que a gente ainda tem um número muito expressivo da população que não acredita no que a gente está vivendo, não acredita que seja sério, com essa pandemia, que esse vírus seja tão letal e tudo mais. Então, talvez, talvez, claro que eu não posso afirmar, não tem nenhuma base para isso, mas talvez seja essa dose de malvadeza que a gente tenha que ter com o nosso público, assim como um pai, às vezes, tem com o seu filho. Sobre a questão assistir ou não assistir, vamos lembrar que a gente tem sempre a opção de não assistir, se aquilo te choca, se você acha que aquilo não atende às suas expectativas enquanto alguém... Exatamente, você muda de canal. Enfim, então, eu acho que chocou, muito agradou, não muda, vai para outro lugar. Eu digo que é a melhor democracia para mim, para a imprensa, para você que está querendo... Para a televisão, a melhor democracia está aqui, se chama controle remoto, muda de canal. Vai buscar o que você quer ver, que eu acho que é importante. Sobre a partida que a professora falou sobre mais se informarem pelo WhatsApp, um comentário da Ana Paula Rossi, assusta duas pessoas se basearem em informações das redes sociais sem uma avaliação sobre a veracidade. Estamos vivendo uma fase de bits. Essa pesquisa, eu sei, ela é de cabeça, eu posso até citar, é uma pesquisa de um órgão, que faz muita pesquisa na área da comunicação, está de novo, e ela é de 2019, apontava aqui no Brasil, é uma pesquisa voltada para o público brasileiro, 95% da população brasileira que foi entrevistada, dizia que o primeiro local onde ela procurava as informações, para você ver o que estava acontecendo no país, na sua cidade, era o WhatsApp, e em segundo lugar, o Facebook. Então, as duas redes sociais foram citadas como seu primeiro lugar. muitas diziam que depois iam procurar as informações também em outros lugares, mas o primeiro local eram essas duas redes sociais. E aí você vê a importância da empresa Facebook, que, por sinal, é dona dessas duas mídias. Ou seja, você vê o tamanho do poder que a mídia Facebook tem sobre uma parte da população, lembrando que também é fato que o Brasil é quem mais domina a rede social Facebook. É o top de linha, é o Brasil onde tem mais contas no Facebook, é no Brasil. Mas complementa, amiga. Não, só, enfim, e assim, o que me estarreceu nessa pesquisa quando eu tive acesso a ela, é do ano passado, 2019, é que, embora as pessoas falassem, afirmassem que era Facebook ou WhatsApp, mas quando perguntava sobre credibilidade, ah, mas você acredita? Eu dizia que não. Aí me dá vontade de dizer, se você não acredita, por que você procura primeiro? Mas, ao mesmo tempo, tinha uma outra pergunta que dizia o seguinte, fazia a seguinte pergunta, mas você sempre acessa um outro local? Essa é a primeira, ok, mas você sempre acessa, sei lá, um portal de notícias, por exemplo, a maioria também dizia que não. Então, assim, não confia, acessa, e nem sequer vai em outro lugar para tentar checar, ver se aquilo não tem algum fundamento. Então, assim, é assustador. Sobre o comentário que eu fiz do controle remoto, a Ana complementa, com certeza muda de canal. Pessoas com síndrome de pânico e ansiedade estão perdendo o seu direito de assistir a TV. Eu vou contar para você, Ana, que assim, eu sou jornalista em casa e por jornalista, jornalista tem um tormento, ele fica o tempo todo querendo se informar. E aí a gente fica com um monte de canal de televisão, dois na mesma casa em canais diferentes. Essa surtada é só jornalista que tem, tá? E às vezes no celular está em outro canal. Então, a gente está se informando em três canais diferentes. E a minha esposa que é professora, ela é sempre a professorinha que está no ambiente, legal? E ela fica a pé da vida porque, pelo menos, vai ficar ouvindo só sobre informação. é complicado. A gente sofre também porque a gente acaba querendo muita informação e acaba sobrecarregando quem não está acostumado, literalmente, a lidar com esse tipo de ambiente. O jornalista acaba dando um pouquinho bem em relação a essa relação de estar se abastecendo de informação o tempo todo. Um pouquinho, tá? Então, normalmente acaba num copo de cerveja. Mas, enfim, saiu uma outra situação, uma outra conversa. Antigamente, o pessoal, os coleguinhas de jornalista antigamente diziam que acabavam no bar. Mas vamos lá. Chegou... Em frente de toda boa redação, né? Ah, sim! Sempre tinha um bar. Exatamente. E era um belo local de informação. Chegou mais uma pergunta da Raquel. Graças a mim, hoje estamos adquirindo informações diferentes da época da pandemia da gripe espanhola. Fato, 1920, século passado, era outra realidade. As pessoas tiveram uma conduta de ser contra a quarentena e foram às ruas havendo 55 milhões de mortes. Gostaria que a doutora falasse sobre isso. A mídia de ontem e a mídia de hoje. Parece que eu já dei um gancho e a Raquel vem pegando o gancho. Eu sou da geração, apesar de quase 50 anos, eu sou uma geração nova de jornalista. Me formei muito tarde. Então, assim, eu já estava com a internet meio no meu ambiente de trabalho. Então, assim, a apuração para mim já começou com a internet existindo, né? E eu acho que a pergunta da Raquel era mais ou menos isso. Como é que era essa apuração antes, né? Quando não tinha internet, o que fazia o jornalista? A gente ia para a rua, né? Assim, outra coisa que acontecia nas redações, principalmente o jornal impresso, o jornal impresso sempre teve isso um pouco mais forte, que você, de manhã, a redação estava cheia, você chegava, pegava as pautas, via o que estava acontecendo. Às vezes, a gente lia jornais de fora, via canais de televisão de fora, toda a redação, você já viu redação, sabe como é que é, aquele monte de televisão ligada, ligada, aquela maluquice. E, enfim, aí fechavam mais ou menos as pautas por editoria, né? Cada um com a sua área, pessoal de cidade, geral, cobria, né? Obviamente, a cidade, toda a parte de polícia, de modo geral também, pessoal de política, mesma coisa, e assim vai. E quando dava a hora do almoço, a redação esvaziava. A parte da tarde, numa redação, por exemplo, de impresso, isso acontecia às vezes nos canais de televisão, é que variava, porque os canais de televisão sempre tiveram jornais em horários diferentes, né? Tinha jornal de manhã, tinha jornal na hora do almoço, à noite, então por isso que era mais variável, mas no impresso era muito claro. Esvaziava, não tinha ninguém, não tinha ninguém mesmo, ninguém, sabe que é ninguém, ninguém, as mesas todas vazias, porque estava todo mundo na rua apurando. É como é que a gente fazia, entendeu? Se você fosse entrevistar, você literalmente entrevistava, você ia até a tua fonte falar com ela. Se você precisasse ir a algum local para ver, às vezes, por exemplo, quem cobria geral, cidade, algum acidente, alguma obra pública, você ia lá, via aquela obra pública e tudo mais. Então, a apuração era assim, eu acho que existia uma coisa boa, que era um contato mais direto, onde a gente conseguia, às vezes, captar algumas coisas que com a tecnologia acabaram ficando um pouco mais fluídas. Quando você entrevista alguém presencialmente, quando você entrevista alguém por um meio tecnológico, principalmente se você não tem um vídeo, como a gente agora aqui está tendo, muita coisa pode passar despercebida por você. Presencialmente, a expressão do rosto, às vezes, indícios de nervosismo, alguma coisa assim, acendem a nossa luz quando você é jornalista, de que há algo esquisito ali, que ele está escondendo alguma coisa e tudo mais. E a mesma coisa era a apuração em loco, quando você ia no local, você, às vezes, visualizava determinadas coisas, enxergava determinadas coisas, porque, às vezes, a distância são impossíveis, principalmente quando você faz a apuração pelo relato dos outros coisas, acontece muito, a gente tem muita participação do público e tudo mais. Então, eu acho que, nesse sentido, houve uma perda. Mas, em compensação, eu acho que essa perda foi suplantada por outras muitas coisas boas que vieram com o advento da tecnologia. A gente tem acesso a informações com muito mais rapidez, às vezes, a gente conseguia fazer entrevista só com uma pessoa que tinha esse deslocamento, você tinha que sair, você tinha que ir até ela, teve esse tempo, então não dava. Hoje, você consegue confrontar, às vezes, as informações com muito mais rapidez, você entrevistou um, achou que tem algo esquisito, não confiou, você rapidamente não consegue entrevistar outro. Enfim, então, eu acho que tem um lado bom e um lado ruim. Eu, quando me formei em jornalismo, não tinha computador, não tinha internet. Então, assim, eu experimentei um pouco disso tudo. Eu não sou saudosista nesse sentido, ninguém vai me ouvir falar aquele tempo que era bom, não, aquele tempo a gente tinha um monte de problema, um monte de coisa ruim para lidar, eu acho que hoje está muito melhor, mas, como sempre, a gente tem alguma perda. Eu acho que a maior perda é essa, da gente hoje não ter tanto esse contato, tão direto, talvez, como a gente tinha no passado, com a informação, com a notícia, com o fato jornalístico. São tempos definitivamente novos, e as pessoas não têm a ideia da noção da escolha da pauta, principalmente em geral, que acaba dependendo da linha editorial, define praticamente certas escolhas. Eu sempre falo um exemplo, infelizmente, muito cruel, mas é para geral em relação a acidentes, e na redação chegou ao mesmo tempo a informação de dois acidentes, dois ônibus de bater, aí o chefe de reportagem, ok, como é que está? Um tem vítima? Os dois tem vítima. Quanto? Ah, tem dez aqui? Eu também tenho dez. Ah, morreu quanto? Eu tenho morto, eu também tenho. Aí o outro fala assim, mas eu morro criança. Aí a escolha acaba recaindo no pior das escolhas, e ao contrário que as pessoas pensam, o jornalista sofre muito nisso. Eu já conheci profissionais que depois de fazer a reportagem, literalmente sentavam para chorar, porque o caso daquela, um caso antigo, eu não me lembro o nome, agora me lembro da história, porque foi aquela van levando alunos do Pedro II na ponte, eu acho, que capotou e crianças morreram umas embaixo da van. Eu estou falando do repórter daquela, exatamente dessa reportagem. Você imagina a dureza de você de reportar isso. Eu acho que qualquer pessoa que já cobriu qualquer tipo de tragédia, independente da quantidade de mortos ou feridos, nem vão falar de mortos, eu acho que já sentiu isso na pele. E vou dizer mais uma coisa para você, que talvez as pessoas que estejam nos ouvindo acham que estou defendendo demais a minha profissão, mas isso é fato. Você falou essa história, quantos mortos tem criança, vamos preferir essa. isso não é... Isso não parte, isso não começou, melhor dizendo, com uma iniciativa nossa. Isso foi também reparado quando a gente começou a publicar a notícia, e isso vem lá de trás, quem conhece um pouco a história do sensacionalismo, das chamadas pé de verso, que são essas notícias sensacionalistas, que têm origem francesa, os jornais franceses foram pioneiros, digamos assim, nesse tipo de publicação, eles perceberam que quanto mais mortos, quanto mais cruel, quanto mais, enfim, horrível fosse, mais interesse as pessoas tinham. Então, isso nasce de uma curiosidade mórbida que nós temos, todos nós, a verdade é essa. Se você está em casa, você escuta gritos, você vai na tua janela olhar se tem gente brigando na rua. É da natureza humana. É feio a gente falar isso, é feio talvez admitir, mas é verdade. Então, isso é mais uma coisa que botam na conta dos jornalistas, que fomos nós que inventamos essa coisa de só notícia ruim, quanto mais mortos tiver, melhor. Não, não foi. Fomos nós, público, que gostamos e ainda gostamos de consumir esse tipo de informação. E para dar um gancho fantástico, até para a gente terminar a live, já tem uma hora e quatro, estamos aqui utilizando o tempo, mas para dar um gancho bem peculiar bem peculiar sobre o que a Miriam falou, eu sugiro as pessoas lerem sobre indústria cultural. Eu acho que isso vai esclarecer muito do que a Miriam acabou de falar, porque indústria cultural explica muito o trabalho do jornalista e também explica muito a conduta do público. e o BBB não faz sucesso à toa. Exatamente. A gente tem que entender isso. Então, tem coisas que a gente tem que... O buraco é mais embaixo, diria a nossa voz. É mais complexo. O problema é que a gente tende, às vezes, a simplificar algumas coisas e achar culpados. É outra coisa que é da natureza humana. Ah, é assim, o fulano é o responsável. Não, às vezes, não é assim, é assado e não é só o fulano. Tem muitas outras pessoas, talvez, culpadas, já que a gente está falando em gente, entendeu? E para ver a complexidade do que não é simples, é só as pessoas terem cuidado de ver uma grade, a grade completa de jornalismo, o que é. Que a pessoa tenha ideia de como não é tão simples. O quanto o jornalista precisa ter acesso para poder não ter esse ponto de vista simples. Porque, realmente, é complicado. Você está escrevendo para pessoas. E isso é... Você tem uma responsabilidade muito grande, né? É uma responsabilidade que não temos. Isso é uma coisa que eu gosto muito, assim, de frisar para os meus alunos, sempre hoje, em sala de aula. Nós temos uma responsabilidade muito grande. E sempre pensem nisso, nunca esqueçam disso. Você é responsável pelo teu... Eu acho que todo profissional é. Eu, enquanto professora, também sou. Mas eu acho que quando você está falando de informação, e a gente sabendo o valor que a informação hoje tem no mundo atual, nós temos um trabalho de grande responsabilidade nas mãos. Grande responsabilidade, mas também é bom compartilhar isso como a gente pode fazer hoje. Professora Miriam Magalhães. essencial, né? Essencial. Serviço essencial, não pode ser por isso que estamos trabalhando. Exatamente. Estamos trabalhando não à toa, mas fundamental é para a gente poder repassar essas informações com todo esse didatismo, com toda essa gostosura de se ouvir uma professora falar. Professora Miriam Magalhães, professora e jornalista, professora de jornalismo, obrigado pela presença. Portas do Sul, a capa e o mil abertas. Você vai voltar algumas vezes que eu sei para a gente participar junto comigo para fazer a entrevista, mas pela participação de hoje, muito obrigado. Foi um prazer, né? Enfim, é sempre bom falar da minha profissão, profissão que eu tenho tanto carinho, né? Tanto respeito por ela. Enfim, quando você quiser, eu puder, estou aqui para a gente compartilhar essa telinha. Muito obrigado, professora, mas vamos compartilhar sempre. E também agradecendo à professora, também agradeço a todos vocês que tiveram com a gente nessa live até agora, mas uma hora de live uma entrevista sensacional. É bom a gente ouvir professores para poder explicar um pouco da vida e como é, né? E aí, nada como o Nelson Rodrigues falava, né? Para falar um pouco do que é realmente a vida como ela é. E jornalismo também é uma vida complicada. Agradeço a todos a presença, agradeço também a audiência, lembrando que essa live daqui a pouco está no Instagram e também está no YouTube. Muito obrigado a todos. Nos vemos amanhã na nossa tradicional live das 14 horas. Um forte abraço. Fui! E aí, e aí, e aí,